Olha pro tempo que você perdeu com quem não vale nada Trocou o beijo certo que era seu por tanta boca errada E foi tentando e errando que você viu que era real Olha bem pra mim e vê o cara que você perdeu Se não houvesse amanhã, o que você faria agora? Pisava no meu coração, eu nunca mais sei ir embora Se não houvesse amanhã, o que você faria agora? Pisava no meu coração, eu nunca mais sei ir embora Não vai embora não, não vai não, não vai não Não vai embora não, não vai não, não vai não Não vai embora não, eu te aceito de volta pro meu coração Não vai embora não, não vai não, não vai não Não vai embora não, não vai não, não vai não